Rio de Janeiro, praias, sol, mar e muita sensualidade. Pode ser difícil imaginar, mas num cenário com tanta sedução e apelo, ainda há quem sonhe em viver um romance. Comportado, a moda antiga. Carioca, solteiro, André está na pista, mas parece correr na contramão. Não quer saber de aventuras amorosas e ele é decidido. Procura um compromisso e fez voto de castidade até encontrar a mulher da vida dele. O impulso é que todos nós temos, mas se aprende a gostar de coisas mais profundas. A castidade, ela traz uma potencialidade no amor entre os dois. Com 33 anos, estudante de pós-graduação em engenharia biomédica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, André mantém um ritmo de vida normal. André já teve namoradas, mas até hoje não encontrou a mulher certa. É, a gente tem que entender que o mundo hoje, o sexo hoje é uma realidade cultural. Talvez eu ache que hoje as coisas estão mais descaradas, ou seja, estão muito mais apressadas. Existe um famoso ditado, quem ama espera. Por que não esperar um pouco mais? Por que não tentar ver essa proposta do casamento? Por que não o casamento? Em nome do Pai... Católico praticante, vai à missa com os pais. Quando não está estudando, faz trabalhos voluntários em hospitais do Rio. Com um grupo de amigos, leva um pouco de alegria e carinho para as crianças doentes. André não acredita em contos de fadas. Para ele, a felicidade do casal tem que ser construída no dia a dia, até que a morte o separe. Então eu não acho que isso para sempre seja algo, algum fardo. Pelo contrário, uma oportunidade de descobrir mais a pessoa. Porque a gente não tem como descobrir a pessoa num dia, um ano, dois, três anos. Para falar a verdade, você vai conhecer essa pessoa por toda a nossa vida, até a nossa morte. Tenho exemplos de casais que mostraram isso, que incentivam esse estilo de vida e que realmente vejam o que está no certo. André me convida para conhecer um desses casais que ele tanto admira. O amor entre Letícia e Pedro nasceu de uma longa amizade, até que resolveram namorar. Estão casados há cinco meses. Durante dois anos namoramos e, na verdade, em seis meses ficamos noivos. E aí tivemos um ano e meio para, acho que, amadurecer ainda mais o relacionamento. Tocávamos em todos os assuntos, né? Quantos filhos um quer ter, quanto que almeja chegar economicamente. Pedro e Letícia fizeram um pacto de castidade até o casamento. Não é que seja algo simples, humanamente falando, os instintos do homem estão aí, mas nós não fomos feitos só de instintos. Então a nossa razão também nos dá motivações. É engraçado que parece que você está indo tudo contra o que o mundo coloca que é o mais fácil. Mas a pessoa não é só a sexualidade. Ele precisa realmente conhecer a pessoa por inteiro, amadurecer esse relacionamento e esse sentimento, se ele realmente quer um relacionamento sério depois. Por isso a gente motiva muito, né, André? Também porque a gente conseguiu, né, a gente conseguiu realmente formar um matrimônio muito legal. Estamos muito felizes, fomos felizes no namoro, sabe? Teve dificuldades, como tudo na vida que é bom tem dificuldade. André sabe que o projeto de vida há dois, que ele persegue, exige sacrifícios e depende de muita, muita paciência. Então você sempre diz para o André, vale a pena esperar. Vale a pena esperar. O verdadeiro amor sabe esperar. Paciência você tem, né, André? Claro, tem que ter, né? Ninguém fica na solidão Embarca com suas dores Pra longe do seu lugar